Para o bolo de banana em ginguba, começamos por bater 90 gramas de manteiga amolecida com 240 gramas de açúcar. Juntamos 4 ovos e batemos. Adicionamos com um peneiro 250 gramas de farinha com 2 creches de chá de fermento. Enquanto batemos, incorporamos a farinha intercalada com 225 mililitros de leite. Dividimos esta massa por 2 ou 4 formas de 12 centímetros e levamos ao forno a 160 graus por 30 minutos. Enquanto o bolo está no forno, preparamos o recheio. Cortamos 2 bananas no centro e abrimos ao meio. Colocamos numa frigideira para testar. Para não colar, colocamos um pouco de óleo. Retiramos de seguida para um prato. Reservamos 3 partes para o empratamento e esvangamos as restantes. Vou temperar o puré com um pouco de canela, só assim 1 quarto de colher de chá e uma pitadinha de sal. Já sabem que eu gosto de sal nas sobremesas. Assim que os bolos saíram no forno, cortamos em fatias. Colocamos uma fatia num prato e barramos com um pouco de banana esmagada. Adicionamos os amêndoes torrados e picados. Colocamos outra fatia por cima, um pouco mais de banana esmagada e os pedaços de banana reservados. Adicionamos só mais os amendoins e no final o leite condensado caramelizado. Fica incrível! Fica incrível! A CIDADE NO BRASIL